Música Calção Locatícia gera preferência de recebimento sobre a expropriação do imóvel. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado teve origem em uma ação de execução em que a parte autora cobrou o valor que tinha de crédito por meio da expropriação de um imóvel do devedor. Mas uma imobiliária também credora ingressou no processo como terceira interessada pedindo preferência no recebimento. A empresa alegou que o bem penhorado do devedor foi oferecido em calção locatícia, devidamente averbada na matrícula do imóvel. Em primeira instância, a imobiliária teve julgamento favorável, mas o acórdão reformou a decisão em segundo grau por entender que a calção locatícia é uma espécie de garantia simples, o que não gera preferência no recebimento dos créditos. No STJ, a imobiliária pediu o reconhecimento da preferência, sustentando que a calção locatícia é capaz de gerar direito real de garantia e, consequentemente, preferência nos créditos oriundos da penhora. Na terceira turma, a imobiliária teve o recurso especial provido. Os ministros decidiram que, quando houver mais de um credor disputando o dinheiro da venda de um imóvel penhorado, aquele que recebeu o imóvel como calção para garantia de um contrato de aluguel terá preferência no recebimento, desde que essa calção tenha sido devidamente averbada na matrícula imobiliária. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui, embora não esteja listada como um dos direitos reais no Código Civil, a calção averbada na matrícula do imóvel tem o mesmo efeito de garantia real, assim como de uma hipoteca.